É borra de porvão, tá lotadão O chama cheio de navio, a sua cara de abandida É bolada até o chão E no arca é o afir E aqui na voz é o negu E troca todas a bebida de reçota É a partida que ela vai dançar comigo Tá com o que? A festa nossa Mentira é o lazer Quando o DJ não dá batida Ela revela, ela me pira, manda pra me conhecer E o titinho é de rádio Trope é a celebridade Às vezes tipo um de gato De mim com o nome de santo me deixou É apaixonado